Crispim Divulga, o rei do Youtube Oh, 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 oh É pandemia de paixão Oh, 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 oh É pandemia de paixão Sucesso! Vem com a Cifrancim, vem! Minha amada foi embora O meu peito agora chora Oh, 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 oh Negócio complicado Não sei mais o que fazer Já não posso nem beber Pois o boteco tá fechado Não sei se vou aguentar Viver sozinho não dá Cachaça pra curar a minha dor Estou em casa isolado Tô lascado, abandonado O vírus da tristeza me pegou A saudade me encontrou E me jogou na solidão Já não sei o que será Como vou me livrar Dessa situação A saudade se alastrou Dos cinco continentes do meu coração E agora não tem mais jeito Tomou conta do meu peito É pandemia de paixão Oh, 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 oh É pandemia de paixão 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 Minha amada foi embora, o meu peito agora chora Negócio complicado, não sei mais o que fazer Já não posso nem beber, pois o boteco tá fechado Não sei se vou aguentar, viver sozinho não dá Cachaça pra curar a minha dor, estou em casa isolado Tô trancado, abandonado, o vírus da tristeza me pegou A saudade me encontrou, e me jogou na solidão Já não sei o que será, como vou me livrar dessa situação A saudade se alastrou, nos cinco continentes do meu coração E agora não tem mais jeito, tomou conta do meu peito É pandemia de paixão Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL